Se liga nesse super carrinho de Fórmula 1 ultra realista, parece ser muito louco, comprei, tá na mão, vamos testar esse negócio Uou, se liga maluco, caraca, bonitaço hein, olha só cara, que lindo esse carrinho, parece fibra de carbono aqui do lado, se liga Os patrocínios, Mercedes, Pirelli, Tome, sei lá que isso, Petrolinas, Mercedola, retrovisor, nossa o pneu dele parece ser, parece Fórmula 1 mesmo Uma borrachona, isso aí fazendo drift hein, parece ser poderoso o negócio, vem com mais algumas peças aqui, olha só o controlão pra variar né Vamos ver se não sai o controle dele, ó, parece o volante de um carrinho de Fórmula 1 mesmo Vem com mais alguma coisa aqui, carregador, ah, olha só que louco, vem com todos os adesivos pra você colocar os patrocinadores, ó Bom, próximo passo agora, vamos colocar a pilha nele pra deixar ele pronto pro teste Bom, pilhas colocadas, bateria ali, já estava conectada, o que pode ser um problema hein, porque pode ser que falte bateria Vamos ligar o praia agora hein Ó, tá piscando já, não tem botão de ligar e desligar, vamos ligar aqui o... Vixe, será que tá sem bateria? Opa! Olha o leixo dele, que da hora Tá meio fraco, mas olha só que da hora, tem diferencial, ó Uma roda trava, a outra continua girando Bom, chegou o grande momento, vamos colocar o bichão na pista agora, vai sair decolando aqui, vamos ver Ó lá, já saiu até o solzinho aqui irmão Olha, demora, vou pegar a aceleração hein Tá faltando bateria hein, Ramon Mas o Fórmula 1 tá meio... Onde é que liga o turbo rapaz, não é possível que ele é tão lento Prefiro acreditar que ele tá com pouca bateria hein Não pode ser que o Fórmula 1 é só isso, a gente vai dar uma carga nele e vamos voltar com a potência máxima E agora que a gente vai ver se isso aqui é um Fórmula 1 legítimo Ou se é um carrinho pra você pendurar na parede e fazer uma moldura Vamos lá Sai da jaula, o bravo Eita, o controle tá do lado avesso, tá difícil Coitado, se o Bob tivesse aqui O Bob podia tá aqui pra dar uma educada nesse carrinho né Tentando fazer um drift, mas não... Bom, então tá aí, como o carrinho de Fórmula 1 ele dá um ótimo quadro E aí Tchau.